Fala, torcedor aqui, Canta e Vibra. Ontem foram os Sontiardos aí, os grupos da Libertadores de 2024. E o Palmeiras caiu no grupo aí, um grupo assim um pouco chato, não é um grupo fraco, não é um grupo, meu Deus, o grupo da morte, mas é um grupo chato que o Palmeiras vai ter que ter muita atenção nesses adversários pra passar aí, principalmente se quiser passar aí na primeira colocação. Então, começando aí, Dependente Del Valle, do Equador, o San Lorenzo da Argentina e o Liverpool do Uruguai. Assim, em termos de logística, acho que é um grupo bom pro Palmeiras, porque você não precisa, vai ter deslocamentos mais curtos, Uruguai aqui, Argentina também aqui perto. Se eu não me engano, acho que só o Independente Del Valle, que é no Equador, que tem assim, acho que se eu não me engano tem um pouco de altitude, assim, não perto, que é do Bolívar, por exemplo, mas tem um pouquinho de altitude e além disso o Independente Del Valle é um time um pouco chato aí, que já vem alguns anos aí dando dor de cabeça aí nos torneios aí da Sul-Americana, na Recopa, ganhando, se eu não me engano, ganhou do Flamengo ano passado na Recopa, foi o campeão da Recopa. Então, é uma atenção que o Palmeiras tem que ter aí com o Independente Del Valle. O São Lourenço da Argentina, o time da Argentina é sempre chato de jogar e o São Lourenço é um time aí que sempre disputa Libertadores, está sempre disputando Libertadores. O Liverpool do Uruguai aí é um, no continente aqui, ele não tem muita relevância, assim, nos torneios continentais, mas ele vem dentro, dentro do Uruguai, crescendo bastante, foi campeão nacional, se eu não me engano, atual campeão nacional. Então, é um grupo que o Palmeiras tem que ter muita atenção, não vai ser um grupo tão fácil igual alguns anos que pegou o ano passado, então, vai ter o máximo, o Palmeiras vai ter o máximo de atenção, tem que ter o máximo de atenção aí. O campeonato, né, a Libertadores começa a partir do dia 2 de abril, ainda não tem datas definidas, mas o primeiro rodado está marcada para entre 2 e 4 de abril, aí vai depender aí das transmissões da TV, o que cada um vai querer escolher, para ver qual partida, em que dia, né, em que dia o Palmeiras vai jogar. Falando agora time por time, vamos começar aqui primeiro pelo... Falando que, acho que em termos logísticos, o Palmeiras ficou um grupo bom, porque você vai jogar ali no Uruguai, você vai jogar aqui na Argentina, que são distâncias curtas, e acho que um pouquinho mais distante é o Dependente Del Valle, que eu acho que tem um pouco de altitude, mas não tão, assim, igual outros times como Bolívar. Então, dá para o Palmeiras jogar aí de igual para igual, mesmo lá em cima na altitude, que é um pouco mais baixo. Começando pelo Dependente Del Valle, né, o Palmeiras enfrentou o Dependente Del Valle duas vezes ao longo da história. Uma delas foi na campanha, né, do título da Libertadores de 2021, que foi a última conquista do Palmeiras. Foram dois confrontos na fase de grupos da competição, incluindo uma goleada que o Palmeiras fez aí de 5 a 0, na segunda partida daquela, foi na segunda partida, né. Curioso é que no sorteio daquele ano, né, os caras comemoraram, caíram no grupo do Palmeiras, aí foram lá e tomaram de 5, né. Dependente Del Valle, nunca conquistou a Libertadores, mas já foi bicampeão da Sul-Americana, 2019, 2022, e levou também a Recopa de 2023, que venceu o Flamengo nos pênaltis no Maracanã. Terceiro título do Portinho Itaú dele, então passou a ser visto aí como um time, assim, mais prestigiado, assim, em termos da Sul-Americanos. O que mais? É isso aí, cara. Retrospecto, duas vitórias, duas vitórias em duas partidas e seis gols marcados do Palmeiras. Então, jogou apenas duas vezes, mas as duas vezes o Palmeiras venceu o Independente Del Valle. O San Lorenzo da Argentina, é o time que o Palmeiras vai pegar na primeira unidade, então a primeira rodada é San Lorenzo e Palmeiras, lá na Argentina, o Palmeiras estreia fora de casa, sem a data ainda, né. Velho conhecido, todo mundo conhece aí o San Lorenzo, mas o Palmeiras já enfrentou sete vezes ao longo da história, com três vitórias do Palmeiras, dois empates e duas derrotas. Então, é um confronto aí equilibrado. Embora o Palmeiras tenha vencido mais, mas teve dois empates e o Palmeiras perdeu duas vezes. Então, é um time que, time argentino, você sempre tem que ficar atento, porque são chatos, são catibeiros, a arbitragem opera mesmo, não tem pena não. E é isso. O que mais? O Liverpool do Uruguai, né. O adversário do Palmeiras é o inédito, o Palmeiras nunca enfrentou o Liverpool do Uruguai. O time aí tem 109 anos de história, né, mas vive o melhor momento deles agora, né. E sagrou o campeão, sagrou-se campeão, né, pela primeira vez na história, em 2023. E tem a matéria aqui que eu tô lendo, ela diz que tem uma ascensão, tem uma ascensão, esse momento que eles estão vivendo tem relação, né, diretamente com a base. Então, o time que eles formaram aí, basicamente, foi o time da base, né. Se eu não me engano, eu tô vendo aqui a foto do estádio, meu pai amado, é um estádio, assim, bem assim, nível Série C do Campeonato Brasileiro, nível aí, Série A2 do Campeonato Paulista. O ano passado, se eu não me engano, foi até, foi, realmente foi nesse estádio que, quando o Luiz Soares veio jogar no Grêmio, apareceu lá, os caras no estádio, assim, meio varzeando, é esse estádio aí. Então, eu nem sei se vai dar pra jogar Libertadores aí, né, confesso que eu não faço ideia. É um estádio bem, assim, cara, bem acanhado, bem, assim, como eu falei, nível Série C mesmo de Campeonato Brasileiro. E a ordem dos confrontos é o seguinte, ó, primeira rodada é São Lourenhos e Palmeiras, lá. Aí, na segunda rodada, entre 9 e 11 de abril, Palmeiras e Liverpool, aqui em São Paulo. E a terceira rodada é Independente, Del Valle e Palmeiras, lá no Equador. Depois, aí volta o retorno, Liverpool, Palmeiras volta a jogar com o Liverpool, só que agora lá no Uruguai. Depois, as duas últimas partidas do Palmeiras em casa, contra o Independente, Del Valle, entre 14 e 16 de maio. E depois, contra o São Lourenhos, de 28, 28 ou a 30 de maio. Essas áreas ainda vão ser definidas. Então, esse é o grupo do Palmeiras. Acredito que o Palmeiras possa passar em primeiro, mas é um grupo chato. É um grupo que... É possível, por exemplo, o Palmeiras empate, por exemplo, aí com o Independente, Del Valle. É um resultado, assim, que não ficaria, assim, muito distante do que é. São Lourenhos é também outro time chato. O menorzinho aqui, realmente, é o Liverpool do Uruguai, que embora ele tenha sido campeão no Uruguai, vive uma boa fase em termos, assim, internacionais, em termos da competição da Libertadores. É um time que não tem expressividade nenhuma, então, acho, assim, que os dois jogos aí com o Liverpool e o Palmeiras têm que fazer aí os seis pontos. E aí você joga com o São Lourenhos em casa, você tem que vencer. Você joga com o Independente, Del Valle, em casa, você tem que vencer. E aí fora, pô, dá pra beliscar aí um empatezinho com os dois, que são times fortes. Quer dizer, times não, né? São clubes aí que vêm nos últimos quatro anos, sempre disputando a Libertadores, sempre aí dando trabalho pros outros times. Então, o Palmeiras tem que abrir o olho, mas dá sempre pro Palmeiras vencer os seis jogos dessa primeira fase. Beleza? Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e avante palestra!